Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 6 de setembro. O presidente Michel Temer chega hoje à Brasília depois de participar na China da reunião do G20. Durante o encontro, o presidente Temer disse que é importante agir para criar empregos. Além disso, defendeu o envolvimento de todos para colocar em prática metas de desenvolvimento sustentável. Foram dois dias de encontros, cerca de nove horas de debates entre os principais chefes de Estado do mundo nessa cúpula do G20. A reunião chegou ao fim com os temas econômicos no centro dos debates. A recuperação pós-crise de 2008, reformas estruturais para garantir o crescimento, a ampliação do comércio e a cooperação em investimentos. Desenvolvimento sustentável e inclusão, além de questões como refugiados, terrorismo e mudança do clima, também estiveram na pauta. Tudo aquilo que tiver a ver com refugiados, que tiver a ver com carentes, que tiver a ver com pobreza, tem a nossa solidariedade, o nosso empenho para poder melhorar a sua situação. O presidente Michel Temer discursou nessa segunda-feira na sessão sobre desenvolvimento sustentável. Segundo ele, o tema é dos mais caros ao Brasil e nessa área o G20 não pode falhar. No último dia da cúpula, Michel Temer disse também que os objetivos de desenvolvimento sustentável, agenda da Organização das Nações Unidas com metas a serem atingidas até 2030, são de responsabilidade de todos. É sustentável do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da natureza, é sustentável do ponto de vista social. A ideia é que se não tiver sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento termina se frustrando. O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, acredita que o orçamento para o ano que vem vai marcar uma nova era para a gestão fiscal no Brasil. Vamos conversar ao vivo com Paola De Hort, que traz os detalhes para a gente. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia para você, Renata, bom dia a todos. O ministro disse que a proposta orçamentária que foi enviada ao Congresso na semana passada mostra o comprometimento do governo com o cumprimento dos resultados que foram anunciados ao longo dos últimos meses. Ele disse também que a nova meta fiscal vai aumentar a credibilidade do governo, ajudando assim na retomada do crescimento da economia e na geração de empregos e também no aumento dos investimentos. Esse é aquele projeto de lei orçamentária para 2017, que prevê gastos de R$ 1,316,000,000 e que também inclui a nova meta fiscal para o ano que vem. Essa meta fiscal que é a meta de R$ 139 bilhões. Mas só lembrando, Renata, que o objetivo do governo é fazer com que esse déficit de R$ 139 bilhões que foi previsto aí na proposta orçamentária, ele deve diminuir ao longo dos próximos anos e começar a gerar um superávit a partir de 2019. O ministro disse também que a transparência nas contas do governo deve ajudar na retomada da confiança na economia. Marca uma nova era na gestão fiscal. Uma era que será regida pelo controle da despesa, pela transparência nos números, nos fatos, nos dados que compõem o orçamento e por uma busca incessante de cumprimento dos resultados ali previstos. E isso trará grandes benefícios para a sociedade, porque a partir do reconhecimento dos agentes de que nós temos esse comprometimento, é que haverá a revisão das expectativas, o crescimento da credibilidade e, ao fim, e o que mais nos interessa, a retomada do crescimento dos investimentos e dos empregos. E o Brasil deve crescer mais no ano que vem com uma inflação menor. A expectativa foi divulgada no último boletim Focus do Banco Central. E a indústria também já mostra sinais de recuperação, conquistando a quinta alta consecutiva para o setor. De acordo com a previsão dos analistas, a inflação no ano que vem deve ficar em 5,12%. O índice é menor que a expectativa anterior, que era de 5,14%. Também foi registrada a melhoria nos índices da produção industrial, que intensificou a atividade nos últimos meses. Em julho, o crescimento foi de 0,1% com relação a junho. Foram cinco meses seguidos de resultado positivo. Este gerente de marketing trabalha em São Paulo com fornecimento de impressoras em grande formato para o mercado gráfico. Para ele, os investidores estão mais confiantes. Muitos clientes nos procuravam com interesse de comprar os produtos e continuar investindo, mas com um cenário tão estável como estávamos passando, decidiam postergar. E hoje não. Hoje, com esse cenário um pouco mais estável, voltaram a nos procurar e estão investindo. E acreditamos que agora, daqui para frente, a tendência é melhorar ainda mais. Os dados são do último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontou alta na fabricação de bens intermediários, como os manufaturados e os bens de consumo duráveis. De acordo com a pesquisa, os últimos cinco meses já acumulam um crescimento de 3,7%. O Instituto também revelou avanço nos investimentos, depois de dez trimestres de queda. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2016, o aumento foi de 0,4%. O secretário interino de Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ressaltou a retomada da confiança na economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo têm indicado a possibilidade de retomada do crescimento e o mercado tem entendido que essas medidas têm sido, não só, no momento, suficientes com as medidas que podem ser tomadas agora. O FMI, por exemplo, reviu suas estimativas, suas projeções para o crescimento deste ano da economia brasileira e também para o crescimento da economia brasileira em 2017. Para 2016, o FMI projetava uma queda de 3,8% na nossa economia e agora eles revisaram os dados e acreditam numa queda de 3,5%. Ano que vem, em 2017, eles projetavam uma economia estabilizada, que não cresceria, nem tampouco haveria uma recessão. Mas já projetam um crescimento da economia de 0,5% percentual. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti